Olá pessoal, bem vindas ao meu canal, hoje trago-vos um look muito, muito simples, é um look que tem uns castanhos para o vosso dia a dia, porquê? Porque eu muitas vezes vou para o trabalho e tenho que colocar assim, gosto de ter agora um ar mais natural, mais simples agora, porque vem o verão, nós estamos sempre um bocadinho mais incomodadas por causa do suor, por causa do calor, a maquilhagem vai derreter um bocadinho, então a gente gosta de estar um bocadinho mais soft, que no final do dia a gente possa dizer assim, epá, ao menos não estou saturada da maquilhagem, porque está leve, está simples, está natural e também a própria maquilhagem para não ficar saturada nu, porque nós sabemos que por muita boa maquilhagem que a gente usa e os procedimentos todos normais da maquilhagem, vocês sabem que chegam sempre ao final do dia, assim com a maquilhagem um bocadinho burrada, entre aspas, mas um bocadinho já desfeita e assim com este look vocês não se sentem tanto essa diferença no final do dia, pelo menos eu acho que eu sugiro-vos esta maquilhagem com castanho e rosa, portanto, venham ao meu tutorial. Vou começar com o meu primer, o Lemonide, até vou colocar o Lemonide da Benefit, apesar de ser uma maquilhagem simples e para o dia a dia, eu gosto de colocar sempre o primer porque segura muito mais a maquilhagem durante todo o dia, eu coloco então nos dois. com certeza que eu vou utilizar mais castanhos porque é mais ou menos esses cores que eu utilizo no meu dia a dia e acho que é as cores que vocês devem, então se não estão muito habituadas a maquilharem-se ou estarem maquilhadas, são essas cores que vocês devem apostar mais para princípio, quem está a iniciar a maquilhagem, porque são as cores que ficam sempre bem e que é difícil de uma pessoa não ficar mal porque o castanho é sempre mais leve. Eu vou começar a colocar este, esta cor, o Buck, da minha paleta Naked 1 e com um pincel de esfumar, vou começar a colocar em toda a minha pálpebra. E agora vou colocar, vou iluminar a minha sobrancelha com um pincel maiorzinho, vou colocar este, esta cor, o Virgin, que ele é assim tipo um pérola e pode parecer mas ele não tem qualquer tipo de brilho e até convém que vocês, no vosso dia a dia e agora para o verão, vocês não utilizem muitas sombras com brilho. E agora vou utilizar o segundo meu tipo de castanho, então vou utilizar este da Paris Berlan. Este é o, acho que é o F6, o FS6 e é assim com um pincel de esfumar e este é assim um castanho mais quente, vou dar aqui por cima no meu côncavo e este castanho é ótimo porque dá assim um tonzinho mais quente ao olho. E é assim, é uma cor que eu utilizo muito, quer de verão, quer de, quer de inverno. Ok, agora vamos para o terceiro castanho, vou utilizar este castanho também da Paris Berlan, o FS9 e é um castanho mais escuro e com um pincel de topo reto vocês vão criar tipo uma linha de eyeliner, como se estivessem a fazer o vosso eyeliner, vamos ver, vão fazer até aqui até a rampinha e para aproveitar até vão fazer aqui por baixo, vão traçar também aqui uma linha aqui por baixo. Ok, aproveitando esta rampinha vocês vão e vão uni-la como se fosse mesmo um risco de eyeliner. Vamos ver, fica bonito, dá alguma definição o olhar e aumenta muito mais o vosso olho. E agora vou colocar, vou aqui ao meu, nem vou abrir muito porque eu até estou com medo, porque eu desde que recuperei esta sombra que o meu filho partiu, como podem ver recuperei que ela estava toda literalmente partida, até estou com medo de voltar a usá-la. Mas pronto, vou colocar assim ao meu preto, este é o preto da Make Up For Ever e vou colocar, é o preto matte da Make Up For Ever e vou com o mesmo pincel de topo reto, está extremamente sujo, esteira por todo o lado e vou pôr aqui, vou só colocar aqui tipo, mais junto das minhas pestanas. E pronto, o olho basicamente está feito. Eu vou agora colocar o meu corretor para depois passar à parte das pestanas, porque em termos de sombras está. Eu vou colocar o meu corretor de olheiras da Fit Me e a máscara, gosto de primeiro colocar o meu corretor de olheiras. Ok, agora vou colocar a minha máscara de pestanas, eu vou colocar o Volume Million Lashes da L'Oreal. Ok, o olho está preparado, então um look super natural, que dá para de dia, claro que também dá para de noite, não é por aí, para quem não gostar de um look muito marcado. Ele está super natural, mas eu vou usar a opção com pestanas prestiças, para que se vocês quiserem tornar um look mais natural, mas um bocadinho mais dramático para a noite, vocês podem colocar as pestanas prestiças, não só porque vai dar tipo um up no vosso, no vossa maquilhagem, como depois vocês podem ver, é opcional, como é óbvio, mas vocês vão notar que além de dar um up no vosso olhar, também fica muito bem em fotografia, fica sempre, realça muito mais o olhar quando se tem pestanas prestiças. Vocês têm sempre alguma cola à vista, vocês vão, outra vez, com o pincel de topo reto e uma sombra preta, mate, vão e vão colocar por cima onde se vê a colinha, vocês vão colocar por cima, portanto, basicamente também é na vossa linha da pestana, vocês vão colocar e assim também ajuda a dispersar um pouco mais a cola. Ok, o rosto está feito, está muito natural, muito simples. O que é que eu utilizei para o rosto? O que eu utilizei para o rosto foi a minha base, o meu primer da Sephora, utilizei também a minha base da Kiko, um bocadinho mais clara com um tom de pele, foi no Medium Foundation, ok, voltei a utilizar a ver se me dava um bocadinho bem, mas ela é um bocadinho difícil de se espalhar, como eu já vos tinha dito. Depois, utilizei um pouquinho do meu pó compacto da Maybelline, do Fit Me, e utilizei um pouco de contorno aqui nas minhas, aqui, por baixo das minhas maçãs de rosto, aqui um bocadinho, aqui, e contornei um pouquinho o nariz. E para blush, vou colocar este bronzer, muito bonito, de verão, este da Body Shop, então eu vou colocar um bocadinho com este pincel, assim, vou misturar tudo, e vou colocar aqui um bocadinho, e ele tem muito brilho, e fica lindíssimo estes brilhos agora, assim, para o primeiro. E agora vamos ao batom, eu vou colocar este batom, assim, com uma corzinha mais nude, é o 500, que é um nudezinho, assim, com subtom de rosinha. E como temos os olhos mais pouco castanho, assim, muito neutros, eu vou puxar um bocadinho de nada, e para dar um efeito mais de lábios preenchidos, aqui no centro com o meu Baby Pink, que acho que é o 519, da Kiko. Só aqui no centro, e vou finalizar o meu batom com um gloss, que eu, ultimamente, é o que eu ando a usar muito, este gloss, para o meu dia-a-dia. E pronto, a maquilhagem está feita, é um look bastante simples, mas muito elegante, e com um arzinho saudável, e até acho, com um toquezinho, assim, de... por causa dos lábios, um toque sexy, eu acho, ao mesmo tempo. Portanto, espero muito que tenham gostado do look, esta é a minha sugestão para o vosso dia-a-dia, agora com estas, com esta correria, com o calor, eu acho que este é o que fica melhor, assim, para qualquer ocasião. Tipo, mais estilo de trabalho, mas é uma coisa leve e, ao mesmo tempo, uma coisa sutil, e que vocês até podem ficar com... dar este toque com as bestiças e revolucionar um bocadinho mais a maquilhagem para uma maquilhagem mais de noite. Espero muito que tenham gostado da minha sugestão, um grande, grande beijinho e... vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, meninas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho